A CIDADE Um cordal oxido like, I gotta get it Quando ele levanta de cama, o brin já tava drop rimas, linhas Sensação afogando like, I gotta get it Quando escreveu as linhas, minha cérebro tá virar gigante Onde compacta a informação, transpira raciocínios Memória do elefante, onde atrundo com o universo na cada rima Ele te inova, ele mesmo, ele dividia, ele procurava E depois na bojo vida, ele dá vida Que ele é enlightenment, knowledge É que te fica preso, não tem moda Se entrar um picture tão excitando É que te girar fotocínio, rap de nele idade Rap inspiração, rap matéria de escola Minha rap é matemática africana, biologia Astronomia, história Minha rap é mais do que alquimia, mais do que filosofia Poesias é que te mantém na boca a cabeça É que te fazia sentido, te chamamos de ovelha negra Nunca te segui, nenhum pastor, nenhum mídia Onde preferi hoje vias, mesmo no início Eu tá a dizer que minha música quer te fazer sentido Me preferi ficar utente do que de medo de cássimo público Minha rap é rap adulto, grande e ao mesmo tempo feto Rap cumprido, extravagante, mas ao mesmo tempo Rap intelecto, seletivo e ao mesmo tempo gratuito Rap é que livre escola, apresenta só as neiras e erros ortográficos Rap estatístico e não um pátio obstático Rap de atitudes, rap é que expressa a boa liberdade Capacidade a transformar todas as dificuldades Boa infância na positividade Rap através de acordos musicais Me transmiti experiências, é que nem sempre fui na primeira pessoa Ser capaz de pôr bom mês sempre no papel principal de boa vida Sem precisar atropelar ninguém por causa do papel Rap empreendedorismo, rap sabedoria Mais do que na boa vida, rap também é um processo Onde é que bom mês é responsável para me durar cada dia Rap progresso, comprometido e ao mesmo tempo livre Rap bibliografia de vários livros Gírias, adrenalina, esquizlanha os vícios Mamca tem nenhum vício ou criatividade em um único compromisso Mamca tem nenhum compromisso Rap rico, feito de forma simples e burro De volta ao rap sujo Na verdade, mim também nunca me estive ausente Simplesmente nunca te pude enquadrar em as pensamentos Na boas parâmetros de tempo Ideia nunca fui história da frente Ninguém moda um de rapar nem as próprias compassos Cada um tem seu próprio espaço Rap feito para aliens Rap mais do que science Cientificamente correto, politicamente macaco Estrelopitec, rap poético, estranho Pouco a pouco, mano, eu te sigo em modo um rebanho Não prendem os próprios erros, mano Em vez de copiar certo os sujeitos, mano Nós tudo sujeito a cometer erros Rack de beca-beques, frase que te faze egos Rap de gueta-gueta face a face Instrumental fora de série Quando ele toca no estúdio de rap, a escrever fazer face Mas nós tudo é convidato Entrar, sentar, aprender um bocado Uma boa também não poder prender outro bocado E se nós tudo é fazer parte de uma música Que pode ouvir, vou te identificar Que ele é nosso pacto Mas como é na hora de fazer misturas Que ele é nosso arte Alquimia